Todos sabemos que Luffy vem treinando um novo haki para tentar derrotar Kaido. Uma concentração da sua força de vontade disparada de seus punhos, capaz de causar danos de dentro para fora e com isso ultrapassar a dura casca da fera. Só que ainda temos um pequeno abismo de poderes entre esses dois. E como isto pode ser preenchido, Oda nos deu uma grande dica e você talvez não percebeu. E ele se encontra perto do ápice da jornada de Kouzuki, Oden, que decide partir para um tudo ou nada. Quer saber da transformação mais poderosa de Luffy que pode ser usada na derrota de Kaido? E claro, o que aconteceu com Oden? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O opice 971 nos deu uma dica muito importante. Como o Luffy vai conseguir derrotar Kaido? Quem sabe no um contra um? Algo muito curioso que Oda vem pronunciando no decorrer da trama. E eu decidi unir alguns pontos para confundir você. Afinal é para isso que estou aqui. Não para explicar, mas para confundir vocês. Assiste até o fim. Está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escrita uma ganhada e dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 971. Então vamos lá. O episódio começa com uma confirmação e tanto. A data aproximada de quando ocorreu a luta entre Geku Moria e Kaido. E ele bate exatamente com o período em que o corpo e a espada de Ryuma foram roubados de One, 23 anos atrás. Gostei de ver o Moria shapeado aqui no anime. Foi nesse duelo que o Moria foi derrotado e acabou perdendo a sua tripulação. É muito legal esse pequeno fragmento. Pois ele dá mais alma a Moria. Que muitos consideram fraco ou coisas parecidas. Mas a profundidade de porque Moria está assim que é a parte legal desse personagem. Ele é um pirata traumatizado. O Moria como conhecemos na sua luta contra Luffy. Era um homem destroçado. Destroçado pelo novo mundo. E ele estava com medo de perder seus nakamas novamente. Então ele se tornou preguiçoso. E confiou somente na sua kumanomi para criar um exército de monstros mortos vivos. São mais de 20 anos de ociosidade. Mas Moria ainda era um Shichibukai. O que torna tudo muito triste na história de Moria até certo ponto. É que ele tinha pouquíssimos nakamas atualmente. Justamente um dos mais próximos a ele acabou caindo nas garras de barba negra. A reação de Moria ao perceber que Absalom acabou sendo morto para ter seu fruto roubado. É de quebrar o coração mais duro. E eu ainda acho que Moria pode ter o seu momento de redenção. Ou quem sabe de glória. Todo o seu plano e seu exército certamente envolvia se vingar de Kaido por destruir sua tripulação. Não a toa Ryuma o matador de dragões foi levado por Moria. E agora se barba negra forçou essa aliança com ele. Então temos boas chances de Moria aparecer em Wano. E acabar ajudando Luffy contra Kaido. Quanto a morte de Absalom. Ela certamente vai ser cobrada também. A reintrodução de Moria não foi por acaso nos tempos atuais da série. Pode significar apenas uma de duas coisas. Ele morre e seu fruto acaba sendo roubado por barba negra e seu bando. Ou Moria se junta a barba negra mesmo a contra gosto. E vai para o Wano enfrentar Kaido. Que é uma grande possibilidade muito pelo seu passado. Barba negra quer ser rei dos piratas também. Ou melhor, rei do mundo. Faz todo sentido a sua ida para o Wano em algum ponto da trama por vários motivos. O primeiro, óbvio, Road Poneglyph que está lá. E outro, muito mais importante. Akuma no Mi. Kaido, Lao, Big Mom, Kid. Drake, Otama. Enfim, o Wano é um local com alta concentração. Do que barba negra vem buscando para se fortalecer. Frutos poderosos. Oda não iria reintroduzir um personagem como Moria apenas para matá-lo fora da tela. E pensando por um momento como barba negra poderia convencer Moria a se unir a ele depois de matar Absalom. Quem sabe prometendo derrubar seu outro desafeto. Aquele que massacrou sua tripulação no passado. Um acordo temporário. Porém, se lembrem da fala de Lao lá em Punk Hazard. Alianças entre piratas sempre terminam em traição. E na minha humilde opinião. Moria vai concordar mesmo que relutante a se unir a barba negra. E podem sim ir para o Wano. Seu objetivo será obviamente derrotar Kaido primeiro. E feito isso, buscar sua vingança contra o próprio barba negra. Em certo sentido, os desejos de Moria atualmente são os mesmos que o Luffy busca. Kaido e barba negra vão pagar por tudo que fizeram a ele. Embora Moria obviamente não tenha sido nada amigável com Luffy no passado. Luffy acabou se unindo a antigos inimigos por diversas vezes ao longo da série. Segundo Bi-Hawk, Luffy tem o maior poder dos mares. O de fazer inimigos se juntarem a ele. E considerando que Kaido foi quem arruinou a vida inteira de Moria. Eu apostaria que seu ódio por Kaido supera em muito seu ódio contra Luffy. E Moria certamente se deliciaria com a oportunidade de derrubar Kaido. Mesmo que indiretamente. Com isso, temos a perfeita descrição para chegarmos aonde queríamos. Kaido quer a maior guerra que o mundo já viu. E tudo começa a convergir para o mundo de terror que ele quer. Marinha, governo mundial já estão em alertas. Supernovas fazendo suas jogadas. Chitibukais dissolvidos. E por fim, uma pitada de exército revolucionário. Pronto, teremos certamente algo que faria Mario e Ford parecer um passeio no parque. Mas se no meio desta guerra realmente destacarmos um mano a mano de Luffy e Kaido. Aqui sim poderia entrar a grande jogada de Moria. Trazendo a forma mais poderosa de Luffy. E você está pensando aí que eu esqueci da quarta marcha do Snakeman. Não, eu não esqueci. Mas pensem o seguinte. Não comparem as lutas de Luffy e sim os seus feitos. Luffy atingiu novas engrenagens. Sim, principalmente depois do seu treinamento de dois anos. Com a forma do Nightmare. Ele alcançou um poder nunca antes visto pelo próprio Luffy. Agora imaginem essas duas coisas combinadas. O Nightmare e a quarta marcha. Para exemplificar melhor em Thriller Bark, Nightmare Luffy foi a razão pela qual Luffy se tornou capaz de derrotar Ors. E Luffy era imparável. Sendo preenchido com a força das sombras de piratas e marinheiros que estavam no navio de Moria. Que foram capturados por sua ilha. Mas o que diabos é o Nightmare Luffy? Além de um monte de sombras reunidas em um vaso. Nightmare Luffy é a forma que o Luffy alcançou depois que implementaram 100 sombras dentro dele. Com seu espírito forte, seu corpo de borracha. Ele foi capaz de conter uma centena de sombras dentro de si mesmo. Enquanto pessoas dormais poderiam conter somente duas ou três sombras. E enquanto nesta forma, Luffy foi capaz de utilizar a força e as habilidades das sombras que estavam dentro dele combinadas. Devido a uma das sombras pertencer a um espadachim, inclusive, Luffy também ganhou a capacidade de lutar com espadas. Olha como combina as coisas perfeitamente. Imaginem isso em Uano, quanto seria potencializado e com uma simbologia incrível. Existe um jogo de One Piece chamado Unlimited Cruise. Onde apareceu Nightmare utilizando arco e flecha. Bem como sendo capaz de cuspir bolas de fogo ao beber sake. Ou seja, ele ganha uma leva de novos ataques e habilidades. E quase todas acabam nos remetendo diretamente ao ano. Esta forma, porém, durou apenas 10 minutos lá em Thriller Bark. Depois disso, todas as sombras dentro do Luffy acabaram sendo devolvidas aos seus proprietários originais. Se o Luffy em Thriller Bark foi capaz de absorver 100 sombras, atualmente com toda a sua força não iria longe de que Luffy pode absorver quem sabe mil sombras ou mais. Porém, talvez não precisamos de mil sombras. Apenas nove. Se lembrem da profecia de Lady Toki. Que o propósito seja cumprido. E lance nove sombras na noite tecida de 20 anos. E com isso, você conhecerá o brilho do amanhecer. Quem sabe as nove sombras da profecia são mais literais do que você imagina. E se Moria ajudar Luffy na luta contra Kaido, imaginem um Nightmare Luffy que não só combinaria potencialmente as suas engrenagens, mas também os seus aliados. As nove sombras da profecia. Teríamos uma nova forma incrível. Aliás, os conceitos iniciais do Nightmare Luffy foram revelados em um databook, o One Piece Green. E um deles mostrava um Luffy mais sério e que não parecia ser tão volumoso quanto a versão que vimos lá em Thriller Bark. Algo muito mais próximo do Snake Man. Mas claro, essa é uma das possibilidades. Eu ainda acredito fielmente que Luffy sozinho, sem ajuda de ninguém, acabe derrotando Kaido. Mas claro que antes disso, muita coisa pode acontecer. Kaido vai precisar receber bons golpes para minar um pouco daquela energia indesgotável dele. Algo, quem sabe, bem nos moldes de supernovas versus Douglas Burnett. Mas, quem sabe, as nove sombras do passado não sejam incorporadas na nova versão de um Luffy Nightmare. Mas continuando, eu falo bastante, né? Odei continua a dançar. Agora começamos o episódio. Caramba, chuva ou sol escaldante, lá estava o Lorde Tolo. Até que um dia, cinco anos depois de começar as suas danças, temos um pequeno vislumbre sobre a conversa de Oden e o Shogun Orochi. O Shogun havia prometido um navio ao Oden, o que certamente deveria ser para retirar algumas pessoas do país do Oden. E o custo disso deveria ser Oden dançando como um tolo para pagar esta barganha com o Shogun. Mas Kaido e Orochi quebraram a sua parte do acordo quando ignoraram e esqueceram tudo isso. Orochi ainda afirma que Kuri vai se tornar um lugar de fábricas de armas e mais ainda, ainda diz que entregou Ryogoro, que não quis jurar lealdade a ele, para Kaido. Ele matou todos os seguidores de Ryogoro e, claro, a esposa do vovô Ryô. Antes de partir, Orochi ainda flerta com ameaças diretas aos filhos de Oden. E Oden percebe que a situação se tornou insustentável e decide reunir os seus retentores para, por fim, irem atrás de Kaido e Orochi, para colocar a ordem de volta no país do ano de uma vez por todas. A cena deles cruzando a ponte é simplesmente incrível. Uma referência direta aos 47 Ronins, a clássica história muito retratada no Teatro Kabuki. No primeiro ato dessa história temos esta cena dos então samurais e o seu líder, a residência de uma figura de alto escalão para um acerto de contas. Aqui na história, o Daimyo dos 47 Samurais é obrigado a cometê-lo sepulcro após esta afronta direta. E disso nasce a história de vingança dos homens que agora se tornaram Ronins, samurais sem um mestre. Definitivamente eu não consigo engolir muito bem Oden dançando por 5 anos sem fazer nada. Mas isso é simplesmente genial. Oda quer que eu e você, fã, chame o Oden de tolo também. É isso que torna Oden um dos personagens mais bem desenvolvidos e já feitos na série. Oden talvez seja um animal durão, mas o seu personagem é muito mais maduro e gentil nesse ponto da história. Ele tem um coração muito grande, uma humildade que exala da sua pessoa. Não é a primeira vez que ele está fazendo isso e já acabou sendo ridicularizado também. Na primeira aparição de Oden na sua história, ele também costumava ser ridicularizado enquanto caminhava pelas ruas da capital das flores. Mas é Kozuki Oden, humilhante a princípio, até que você veja o motivo, que certamente é pelo bem dos outros. Além disso, acho que naquela época a situação em Wano ainda não era tão ruim quanto é agora. Oden tinha sua esposa e seus filhos para proteger também, mas ele confiou em uma cobra. Em toda a sua ingenuidade acabou sendo enganado. Era tudo ou nada e ao som do Chame-sen Oden e seus retentores, decide então partir para a guerra. E Azul acabou ficando no castelo para cuidar de Toki e as crianças. E Oden e as nove bainhas vermelhas seguem em direção ao castelo de Orochi para um acerto de contas. E a cena a seguir é fantástica, com Kaido surgindo nos céus em sua forma dracônica para interceptar a marcha dos samurais. O mais curioso é Kaido insinuando sobre um espião dentro da casa de Oden. O que nos dá a grande dica de como Kaido sabia que Oden estava indo para um ataque. E por conta disso temos um pequeno indício de o quanto Konzuki Oden acabou em desvantagem nesses cinco anos em que ele passou dançando. O fato dele não treinar nesse período o colocou em desvantagem mesmo numérica. Pois se ele tivesse juntado todos os bandidos, a Yakuza junto com o Hyogoro, eles teriam uma boa vantagem nesse duelo. A batalha seria longa mas equilibrada. O fato de Kaido interceptar Oden aqui também fora da capital das flores é uma jogada e tanto porque mostra uma certa estratégia de Kaido. Pois isto poderia atrair mais samurais para o lado de Oden. Essa desvantagem também se deve claro ao ataque de Moria que deve ter causado diversas baixas nas fileiras mais fracas de Kaido. Ou seja, a maioria das forças de Kaido foram perdidas também na batalha contra Moria. Isso é interessante e também mostra que Moria obviamente perdeu muito mais. Mas parece que ele não deveria ser subestimado nesta época em que foi derrotado por Kaido. Moria é um caso muito parecido com o Bug. Que segundo o próprio Oda tinha um potencial para ser tão poderoso quanto Shanks o Ruivo. Mas não treinou nesse período, se tornou preguiçoso e virou o Bug. O Moria atualmente poderia sim ter a força do Yonko. É legal ver essa diversidade no que diz a respeito a alguns personagens dentro da série. Toda a sua progressão, nem todos ficam mais fortes. Alguns vão para baixo, outros simplesmente ficam estagnados. Uma coisa que sempre me vem à mente é Kaido não costuma matar os seus inimigos, mas sim quebrar os seus espíritos. A sua vontade para os levar para o seu próprio exército. E eu me pergunto, se alguém que era parte da tripulação de Moria nesse período em que ele foi derrotado está atualmente junto dos Piratas das Feras. Seria simplesmente incrível termos esta revelação. Por fim, a luta começa. As forças do inimigo eram maiores, mas a força de Kozuki Oden e dos seus samurais excedia em muito a imaginação dos seus inimigos. Eu gosto de ver essa determinação no rosto de Oden e seus retentores. Chega a saltar fora das telas. Sacada incrível da equipe de animação de trocar sangue por pétalas de cerejeira. A cada inimigo que era derrotado por Oden e seus samurais. E no finalzinho uma transição das folhas virando manchas de sangue. A batalha tem início. Se Oden cair, o país cairá junto com ele. Essa cena de azul com Lady Toki conversando começa a se formar na mente. E se mesclar com aquela cena do castelo de Oden em chamas. Momento em que ela usa os seus poderes de viagem no tempo. E esse momento infelizmente se aproxima. A queda de Oden está mais próxima do que você pensa. E é isso galera, um episódio muito legal. Essa pequena passagem do Moria já me deu essa ideia. Quem sabe as nove sombras da profecia de Toki não sejam literais. E surgem um Nightmare Luffy com essas nove sombras aumentando em muito o seu poder. Eu gostaria de ver para ser sincero. Mas ainda acho que o Luffy vai lutar com o Kaido apenas utilizando sua força de vontade. Os seus poderes e uma nova forma dele mesmo. Quem sabe o Tiger Man. Tigre e o Dragão. Todo esse contexto existente no folclore japonês. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau. Tchau.